Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É o seguinte rapaziada Aquele momento que você pega uma vila Você tá lá procurando uma vila pra farmar, né? Pra conseguir achar um recurso bacana E aí você acha um recurso bacana Numa vila que você fala Mano, que zoada Aí você fala Nossa, vou meter logo um PT nessa vila Vou destruir, vou arregaçar essa vila aqui, moleque Aí Você não contava com uma zica Que ou você não sabe jogar direito Ou você subestimou a vila E na hora H você tomou um pau Cara, isso aconteceu nesse ataque que você tá vendo aqui do lado Nesse ataque aqui, ó Vou mostrar pra vocês que loucura Dá uma olhada na vila do mano Do Rick O Rick me chamou e falou Cara, dá uma olhada nessa Nessa vila aqui que eu fiz Pra zoar E o cara atacou minha vila E tomou um pau Ele conseguiu, beleza Ele levou uma estrela Mas olha os recursos O cara certeza que ele entrou Falou Mano, vou meter um PT lindo E o cara é totalmente sem noção Ele colocou as tropas e os feitiços De uma forma, mano Deus dará Ele colocou lá em cima várias arqueiras abertas Não se preocupou em tirar dragão do castelo Não fez nada direito Colocou as tropas de qualquer jeito As arqueiras aqui embaixo que ele colocou morreram todas Lá em cima elas tão ainda pegando os recursos Porque não tinha como morrer Aí morreu a rainha ali, ó Já perdeu a rainha O rei já perdeu lá em cima pros magos Cara, foi uma loucura Ele pôs o rei Perdeu pros... Ó, ele soltou agora uma fúria Alguém me explica onde ele quis soltar aquela fúria Pra que ele quis soltar essa fúria? Pra quem ele soltou essa fúria? Em qual tropa? Vai saber, moleque Vai saber E aí ele colocou ali, ó As arqueiras que ainda conseguiu uma coisinha com aquelas arqueiras Porque, pelo amor Agora ele já perdeu ela Já era, né, mano Mas, ó Ele conseguiu um belo farm 100 mil de elixir E 32 de ouro Nossa, da hora, hein, mano Da hora Olha o que ele perdeu 250 mil de ouro 250 mil de elixir Que bela escolha, hein, moleque Você manda bem pra caramba, mano Show de bola Que beleza Show de horror E aí, rapaziada O que você achou desse ataque? Então eu quero saber o seguinte Você já encontrou algum ataque aí? Você já tomou algum ataque Que você falou Mano, esse cara não sabe jogar Tenho certeza disso O cara não manja Não sabe jogar Ou você nunca sofreu um ataque assim Você já deu uma anubada? Seu amigo já deu uma anubada? Cara, comenta aqui embaixo Nesse vídeo Já aproveita E não me venha como papagaiadas Já deixa o seu like Pra se fortalecer esse vídeo Se inscreve no canal Se é a primeira vez É nóis Fui Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho